Fala galera do bem, Berg Motovolv na área mais uma vez graças a Deus Começar aqui no Novo Everett, já chegando na rua de Miguel Mano Até que já secou aqui essa passagem, que estava alagada da chuva que tinha dado aí, é passagem de um riacho Segunda entrega aqui no Novo Everett, na rua Miguel Mano, 1031 A primeira foi na H Menor Magalhães, quero até agradecer a cliente lá Ela, além de cliente da pizzaria né, mais uma inscrita do canal Quero agradecer, obrigado, aquele salve Começou mais cedo então hoje Pra dar tempo a atender a demanda né, que vai aumentar por causa Que o comércio está fechado né Devido ao decreto aí do Estado Que se abrange por todo o país A respeito da pandemia E no final de semana Vai funcionar apenas serviços essenciais Então O nosso serviço de delivery está entre eles Devido a isso a demanda aumenta E O negócio é correr pra dar de volta Como eu falo e repito diversas vezes Era melhor, muito melhor que tudo estivesse funcionando direito E que não prejudicasse nenhuma parte Mas, já que não está, eu me sinto grato Me sinto com sorte e agradeço a Deus por poder continuar trabalhando É O meu serviço ser um serviço essencial Eu estar com saúde Com força pra trabalhar E eu só tenho a agradecer Vamos pra guerra né Vamos batalhar Aqui a guerra está longe de ser vencida Mas Em nome de Jesus nós vamos conseguir Deixar um salve pra Mateus lá do posto Itamarate Logo assim no início do vídeo Pra Não ficar muito Se ele não tiver com o tempo de assistir todo Ele vai ver no início aqui Vai ver que eu mandei o salve pra ele Pra todos os inscritos em geral Aos que se inscreveram hoje Meu amigo Luiz Bati pelada Bati pelada mais ele Devido a essa pandemia também nós paramos Mas A amizade continua E a todos Todos inscritos de uma forma geral Procurando aqui na Francis Correia o número 285 E aí E aí E aí Esse setorzinho dos guardas aqui A pessoa tem que passar direto Menino Tem que andar com a moto do original Pra passar aqui de boa Porque Se modificar alguma coisinha Deixar ele esportivo Metrovisor pequeno Escapamento esportivo Na hora que eu pego Eu já sei Agora aqui eu só preciso adivinhar Quem foi impedido Tá dizendo O Poço do Brasil Ou eu achar ele Ou ele me achar primeiro Esse caminhão branco ali Valeu Valeu Ainda bem que ele tinha deixado o recado Com os frentistas Ao menos aqui foi rápido Os caminhão chegando aí Pra Postar Pra dormir Né Agora vamos voltar a base É Pronto, eu nem vou correr pra passar Não sei, ele ainda vem ali atrás Vamos, veremos Ao menos aqui, né Aqui eu gostar de boa Algumas vezes eu falei a respeito de entrega em condomínio Eu tô indo pra um aqui agora Pra mostrar como é aqui o atendimento em condomínio Condomínio enorme Tem até empregador ali na porta já Vê que a frente desse condomínio aqui é triste É mesmo que tá acionando Tá acionando a frente dessa minha raiva aqui Espero que ninguém possa sair agora Ali vai ter que o que? Interfonar Pra apartamento Liberar o portão e a pessoa ter que subir Aí ó A entrega aqui é pra Bloco 2, apartamento 302 Já tá aberto, mas foi que o outro entregador deixou aberto Quem é? Oi, é da pizzaria Empurra aí por favor, eu posso subir? Tá Abriu? Abriu Já tava aberto, né? Boa noite Aí aqui ó Liberou o portãozinho pequeno Pode entrar de moto Alguém mais consciente daqui Já abriu o portão da garagem E mandou encostar aqui Pra ficar mais próximo, né? Encostar aqui Só precisava subir Agora esses outros não Deixar a moto trancada lá fora Anda isso tudo Pra entregar na porta, lá em cima Aí agora que tô voltando Entreguei lá no Segundo andado desse apartamento ali Como é baixinho, né? Só três andares Não tem elevador Aí aqui ó Tá liberado de volta E não tá funcionando Aí ó Pronto Tô liberado É uma entrega dessa Valor normal Taxa normal De quatro reais E leva o dobro Do tempo de outras Entrega aqui Em residências O valor é o mesmo Residência A pessoa chega Bate no portão Toca a campainha Buzina O pessoal abre a porta E recebe Agora vamos para as próximas Final de campanha Uma desses dias Por o mundo afora E anda muito movimentado Com os hospitais As UTIs Algumas pessoas dizem que Esse decreto É de 15 dias Com esses horários aí De fechar o comércio Outros dizem que pode piorar Mas na verdade Ninguém sabe O que realmente pode acontecer Eu entrego aqui na Alfredo Soares De vindo Movimentação até boa Por aqui sempre Cedo da noite ainda Calorzão que está fazendo O pessoal Fica nas calçadas mesmo Essa rua aqui 424 Como sempre ruim De achar o número Por causa do escuro E aí eu estou procurando Número 424 Será que é por aqui? 424? É 424 Casa de Emanuela É Aqui Aqui está é 24 É Berg Motovlog É Beleza Valeu Valeu Esta aberta Está vermelha ali Está vermelha ali Está verde ali Entregar aqui no prado Descer para o alto Do costume Finalizar a noite Se Deus quiser Já vai dar 23 horas O que você mais encontra Na rua É Entregador Agora ali Devia voltar E filmar O entregador Na porta Da casa Mandado na moto Tocando violão Essa foi boa Três meia Cadre Antônio de boto Daqui desce para o alto Vamos ver se o entregador Ainda está Tocando violão Esse é bom Mesmo Ainda bem que está tendo entrega Para mim Estou com tempo De tocar violão E nem sei Uma apagada As luzes Mesmo assim Ainda deu para sair Com entrega Ainda Sete minutos Para meia noite Não é nessa Quatro entrega Começando aqui Na bomba Duas no alto Bairro Santa Margarida E uma coab Está aqui para Meia noite e vinte Em ferro Termino Se Deus quiser Apagando a poeta Entregar aqui No número mil Está claro Mas ali Para a continuidade Da rua Está apagado Aqui para trás Está apagado Tudo no escuro Vamos ver aqui Se escutou a buzina Eu só vou ter que Ligar Poeta Livino Neto Em plecau Agora para finalizar Coab Mais uma vez Tem mais Belongos Finalizando mais um dia Graças a Deus Bem movimentado Bem movimentado Cada entrega Cada entrega também Na Perfeita paz Cada cliente Deu tudo certo Graças a Deus Não demora ali Outra aqui Mas É devido ao movimento Que aumentou E Graças a Deus Teu